Quando ele morreu no velório, cada fotógrafo chegou e não sabia como homenagear. Aí o Indalésio pegou o filme da máquina dele, puxou e jogou no caixão. Aí todos os fotógrafos fizeram essa cerimônia, que ficou muito comovente. Ele foi falecendo fazer um acontecimento de menor importância, relevância, que foi cobrir um baile de debutante, o primeiro baile de debutante do Brasil. O acidente dele foi uma coisa impensável, pelo que ele havia passado até então.